Meu Jesus, que calor! Vai ser brabo gravar essa. Pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Danilo Soares aqui. Eu vou hoje cantar a musiquinha pra você. Vou cantar a música do meu querido amigo e mentor, Mauro Henrique. A música herege. É difícil demais. Ela é alta pra caramba. Não sei se eu vou conseguir. Vamos ver. Vou tentar. E vou postar aqui mesmo se estiver ruim, tá bom? Vocês me falam aí no comentário. Aproveita e já se inscreve. Deixa o like por misericórdia. Ou pode deixar o dislike também, não tem problema. É isso. Hoje, videozinho de herege. E é isso. Tomara que role, né? É, vamos ver. Vamos ver. Valeu! Onde estou? Será que o mal me dominou? Será que eu me tornei como os vilões que eu tanto criticava? Os fariseus que eu tanto odiava? Fim do show Verdade me desmascarou Tentei deixar pra lá, mas meu pecado é mais que um momento É a vida inteira contra o mandamento Desafor Milhões de obras sem valor E eu não consigo amar Quem não enxerga a vida como eu vejo Quem não entende a Bíblia como eu leio Eu, Deus, eu, Deus, eu, Deus, eu, 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 a imagem do meu eu Minha fé vira faca sem amor A lei virá laço sem amor Quando ter adeus sem ter amor Se Ele é amor Verdade é vaidade sem amor Palavra só para sem amor O que é incompleto passará Mas o amor pra sempre permanecerá Sei quem sou Herége que não crê no amor E eu faço orações pra expulsar Demônios no Teu nome E os pecadores que voam de fome Eu vou me abraçar Quebrar o meu barco Você me enxergar Que a fé virá faca sem amor E a lei virá laço sem amor Quando ter adeus sem ter amor Se Ele é amor Verdade é vaidade sem amor Palavra só para sem amor E o que é incompleto passará Mas o amor pra sempre permanecerá Sei quem sou Herége que não crê no amor 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 E a fé vira faca sem amor E a lei vira laço sem amor Como ter a Deus sem amor Se ele é amor A verdade é vaidade sem amor Palavra só apaga sem amor O que é incompleto passará Mas o amor pra sempre permanecerá E a fé vira